Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens, nesse momento, nós estamos aí na viradinha de um ano, para um ano de 2018, que eu entendo que será muito bom para a igreja, para nós. Se você é uma nova criatura, pode esperar que a programação de Deus é sempre crescente. Então, olhe para a tua vida da perspectiva certa. Deus tem sempre algo crescente na nossa vida. E o conteúdo é mudança, mudança da direção da vida. É isso que eu quero conversar, sobre vários aspectos, e vai te ajudar. Sabia? A nossa vida anda mais quando a gente tem uma maneira certa de pensar a respeito dela. Eu venho meditando sobre isso já há muito tempo e percebo, conversando com pessoas, e quando as pessoas têm uma maneira errada de enxergarem a sua vida, a sua pessoa, ou as situações que estão enfrentando, ela tem dificuldade de dar prosseguimento. Ela fica ali muito encarcerada numa situação, sabia? Nenhuma situação é para sempre. Eu não estou dando uma declaração para te dizer que justamente está escrito isso na palavra, né? Você vê, homens de Deus passaram por situações naquele momento que pareciam ser terríveis, situações ruins, mas eles continuaram debaixo do conselho de Deus e um pouco mais afastados. Mudou aquela sorte, mudou a transformação, mudança. Aliás, há duas passagens maravilhosas falando sobre mudança de sorte. Tem lá em Jeremias, no capítulo 29, fala sobre isso, a partir do verso 13, Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E Deus disse assim no capítulo 14, farei, vocês me procurarão e me acharão, e farei mudar a vossa sorte. Olha que legal. Deus estava falando no conteúdo de mudança, mudança de direção, mudança de alguma situação que está acontecendo. E a gente vê isso no mesmo exemplo da vida de Jó, que por um período passou um momento muito tribulacional, um momento muito difícil para ele, com perdas familiares, perdeu tudo, ficou lá naquela condição, mas Deus jamais o havia abandonado. Esse é um detalhe legal. Deus jamais o havia abandonado. Ele não abandona ninguém, está no controle. E lá no finalzinho, então, diz lá que Jó, quando estava orando pelos seus amigos, está escrito lá que Deus mudou a sorte de Jó. Muito legal, porque Jó saiu para uma condição muito melhor. Não só a direção da vida dele foi mudada, obviamente, mas ele saiu uma pessoa que conhecia mais a Deus, porque ele mesmo declarou, eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, tem muita coisa de proposta de Deus no nosso crescimento. E se a gente avaliar de maneira própria, e é por isso que eu vou começar a ler contigo uma passagem bem interessante que se encontra em Isaías, capítulo 55, onde Deus diz assim, no verso número 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você for ler todo um contexto daquilo que Deus vem falando, inclusive, pegando um pouquinho mais do início do capítulo, você vai perceber que Deus não está dizendo que ele é uma pessoa inatingível, ninguém consegue atingir a Deus, ninguém consegue chegar ao pensamento de Deus, não é isso que ele está dizendo, ele só está dizendo assim, Aline, você precisa dos meus pensamentos, você precisa dos meus, então você pega o teu, deixa de lado e fica com os meus, porque veja, olha a ligação, gente, de pensamentos com o caminho, olha a ligação da maneira de pensar com a direção que a gente toma, para para ver esse detalhe, esse detalhe é legal no nosso dia a dia, sabia? E as direções que muitas vezes, pequenas ou grandes, que nós tomamos, elas têm base naquilo que eu estou pensando de momento, naquilo que está encharcando o meu pensamento, é por isso que isso é uma área complicada, e eu quero te falar por que Deus fala para ele, olha, vem para cá, vem para a minha maneira de pensar, porque eu posso estar sendo cozinhado de uma maneira de pensar, que está levando a direção da minha vida para o buraco, então eu estou apontando uma direção por aquilo que eu estou pensando, que vai levar para o buraco, numa área de prejuízo, destruição, e fora isso, se não eu não estou fazendo isso, mas eu estou vivendo uma situação complicada, e você também, eu também preciso dele, para enxergar o meu posicionamento, então é isso aí que a gente vai conversar, mas é uma passagem maravilhosa, Deus só está dizendo, olha, Elinho, permita que o meu pensamento ele domine, permite que ele possa ser a sua maneira de pensar, nós vamos ter uma outra perspectiva, uma outra ótica, diante da situação que a gente precisa, querer mudança, gente, eu vou terminar dizendo isso, querer mudança é pouco, desejar ver um 2018 maravilhoso, depende, eu quero te falar mais do nosso posicionamento, do que qualquer outra coisa, eu quero te dizer isso com a maior sinceridade, 2018 está muito atrelado à minha maneira de comportar, qual o meu comportamento, qual a minha atitude, diante da situação A, B, X, que eu estou enfrentando, aí está o segredo, de nós construirmos, avançarmos, e vermos um 2018, com certeza que Deus tem preparado para a gente, legal, é isso aí, vamos dar continuidade, tem algumas coisas ainda para frente, muito legais, que nós vamos compartilhar, ok gente, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixa aí um comentário, porque isso é importante para todos nós, um abraço.